Hoje iremos contar um pouco da história de Luisa Maim. Alguns historiadores questionam sobre sua existência e afirmam que ela é apenas uma invenção mitológica, já que há poucos relatos sobre sua existência. Uma carta autobiografia escrita em 1880 por seu filho Luiz Gama. O poeta, jornalista, advogado, abolicionista baiano define e descreve essa líder revolucionária que deixou o seu nome na memória e na história brasileira. Além da carta, Luiz Gama também dedicou o poema Minha Mãe, escrito em 1861. E mais de uma vez na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos. Gama, 1880. Altiva, generosa, sofrida e vingativa. Dava-se ao comércio e era quitandeira muito laboriosa. Sou filho da negra africana, livre da costa da mina, na gode nação, de nome Luisa Maim, pagã que sempre recusou o batismo da doutrina cristã. Minha Mãe era baixa, magra, bonita, a cor da pele de um negro retinto sem lustro. Os dentes eram brancos, brancos e alvíssimos, como a neve. Gratidão a todos e a todas. O meu nome é Érica Souza e sou mulher, preta, mãe, ativista em um coletivo negro classista, assistente social e artista. Música